Então, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco pra vocês de um esporte que é muito praticado aqui nas praias carioca. Se liga nesse visual pra você curtir esse esporte. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e tocar o sininho. Ah, onde? Apla TV! Fui! Então você que tá aí em casa de bobeira, quer se divertir, pode chegar aí, ó. Fala aí, ó. Praia do Leme, Leme, Rio de Janeiro, eu, mano, bobe. Uhu, hoje é quarta! Ó, quarta! Quarta-feira carioca, vê como é que a gente galera tá, mano. Praia lottada, lottada, lottada. Por isso que ninguém fala que carioca não gosta de trabalhar. Não, é porque tem praia, em São Paulo não tem praia. Alô, São Paulo! Vamos aí em Santos, Santos! Em Santos, São Paulo, pegar a galera do Rolão, então. Quero pegar aquela galera do Xucarão. Esse aqui nesse nome grandão, né? Pode vir, ó. Aí vai ser maneiro mesmo. Vamos juntos. Por enquanto, tamo no Rio, ó. Então, a galera se reuniu agora. Vem pra cá com o Leme direto. E o Leme aqui como solto, mano. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês ali de pé. Conversando aqui com o Bob, que essa praia aqui ficou muito maneiro. Porque a galera tá se reunindo muito pra jogar o team, tá ligado? Antes da pandemia, essa concentração se rolava lá no posto 9. Em Ipanema. Aí rolou a pandemia, convite, mano. Valeu do saudado. Valeu, mano. Dão um aluno pra galera. Olha aí, saudade, mano. Tudo bom? Saudade do árabe. Ah, valeu, mano. Dá o Leme, galera. Sou aqui no Leme, referência prata. Vem aqui, várias vezes aqui na praia. Tô sempre vendo um amigo jogar, um amigo eu represento. Fala pra mim, qual teu nome? Kiki. Kiki, meu mano. Pô, tu começou a jogar aqui desde quanto tempo, mano? Cara, o que acontece? Comecei a jogar... Primeiro eu sou remanescente do futebol, né? É... Década de 90, né? Fui nível A, joguei com os grandes jogadores daquela época. Renan, filme Negão, André Rimei. Sou dessa linhagem. É... Luciano, Pedro, Elinho, Magrão, Belo. Belo ainda tá na ativa ainda, né? Ainda joga o grande Ilan ainda. Bela ainda joga a iris de futebol brasileiro, né? Então... Inclusive, o Belo e Magrão morou aqui no Leme. Então, a gente era praticamente sparring de treino deles, né? Sim. Eu, Benjamin, a gente era... A gente fazia jogo duro, né? Ainda não tinha feito essa transição. Sim. Pra nível A, ela era um nível B mais. Mas já tinha jogo duro, já fazia jogo duro, jogo forte. Sim. Então, a gente servia como... Como... Atleta de treino pra esses jogadores. Sim. Então, como a gente tava com os profissionais ali o dia todo, treinando físico, jogo, treino... Então, o nosso futebol começou a crescer. Começou a crescer. Começou uma crescente. Fui parceiro do Cabeção, né? Cabeção, um ícone do futebol, todo mundo sabe. Fui parceiro do Júnior Negão também. Caralho, ele ganhou. Fui parceiro do Negão. É... Eu sou de uma época que tinha vantagem, né? O futebol tinha vantagem. E a zona de saque, galera, era só do lado esquerdo. Você só podia sacar do lado esquerdo. Então, ou uma vantagem ou um ponto, você jogava do lado que você não joga. Não sei se vocês estão me entendendo. Ou uma vantagem ou um ponto, você jogava do lado que você não joga. O futebol sempre acompanhou as regras do vôlei de praia. Então, quando o vôlei de praia tirou a vantagem, o futebol também tirou a vantagem. Por que tirou a vantagem? Porque era demorado, então tem o tempo da televisão, dos comerciais. Então... É verdade. Entendeu? E a transição, tu veio direto pro Altinho? Como é que foi essa vinda pro Altinho? O que que acontece? Como... Desculpa te interromper. Não. Eu vejo que tem uma referência pra uma nova... Pra galera que tá vindo, que vem você jogando assim. Sim, sim. O Altinho em si, na minha época, a gente não usava como esse Altinho... Apesar do Altinho não ser novo, não é um esporte novo. É... Eu estive em Macaé e lá tem uma alta que um dos coroas que tava jogando na Praia dos Cavaleiros, a camisa tava escrito Altinho em 1980. Então aquilo ali eu tomei uma porrada. E eu perguntei aos jogadores se vocês põem a Praia de Macaé. Essa Altinha é no canto da praia e é uma mega roda, gigante. Só coroa, não é trick, não tem trick, mas as coroas não erram. É incrível. É uma precisão na chapa, num espaço incrível. E ele virou pra mim garoto. Tô achando que essa Altinha ia de agora e ali me chamou a atenção que ali tinha pescadores, advogados, barraqueiros na Altinha. Então era tipo uma referência social, entretenimento social. Então o que que acontece? Na nossa época a Altinha não era usada como esporte. Certo. Era usada pra aquecimento com o parceiro. Sim, sim, sim. Entendeu? É, a gente ficava ou ficava ou... É, rola no campo de futebol agora. É isso aí, era aquecimento do parceiro. Como, né, Altinha voltou, voltando a dizer, não é novo, voltou com tudo. Com essa galera nova, é, 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 injetando a trick, entendeu? Então virou uma referência, virou um patrimônio. Então a gente que é do futebol e que já tem uma, uma facilidade, uma sensibilidade natural com a bola, a gente também migou pro Altinha, eu também migrei pro Altinha com a galera. Cara, eu hoje eu sou aí um, né, sou da panela aqui do Leme, né? Sim, sim, sim. Jogo em alto nível ainda, graças a Deus. Valeu, né? Trabalho com alguma coisa, jogando, eu acho que tô, a galera, com muita intensidade na galera, jogando, é uma coisa que tem. O que que acontece? Como eu levo muito no lazer, eu não trabalho com Altinha e nem com futebol. É tanto ser profissional de futebol, mas eu sou profissional mais com futebol, joga em alto nível ainda, é, jogo com o Cadáro Otávio também, jogo duro. Sou da Altinha também, mas eu, eu consegui ver, eu trabalho de motocicleta, e a diversidade, a diversão, a diversificação que tem. Motoboy, motoboy. Motoboy e mototactista. Trabalho com um ótimo, entendeu? E o meu vazio é o Altinha e o meu foi. Valeu, irmão. Obrigadão por ter um patroa, um vazio. Obrigado, irmão. A saúde da gente vai junto. Vamos, sim. Valeu. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma